modernismo terceira fase. Vou compartilhar aqui com vocês o slide, para facilitar a nossa compreensão. Vamos falar que hoje, modernismo terceira fase não é muito fácil de ser, de ser assim, às vezes explicado e entendido, porque a gente vai cair naquela divergência entre os autores, que é a divergência do pré-modernismo, em que a gente tinha, por exemplo, o Barreto, que não podia se comparar com o Augusto dos Anjos, aqui também, que esses autores aqui, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, e ele se diverge por vários aspectos, na temática, a linguagem, que é a linguagem inovadora do Guimarães Rosa, mas tendências razoavelmente diferentes, e embaixo de, assim, com a mesma etiqueta de modernismo terceira fase. Mas o que que unifica esses autores? Primeiramente, porque eles já venceram aquela euforia da primeira fase do modernismo, de demolição, de ruptura, como eles falavam, e agora a gente vai ter, assim, trazer uma linguagem mais elaborada, mais arquitetada para o modernismo, né? Diminuiu, assim, também um pouco esse ímpeto no discurso político, não que eles não tenham, não que se afastaram desse caráter social, né? Mas diminuiu bastante. Agora, às vezes, a gente vai perceber que, como a Clarice Lispector, por exemplo, vai focar mais no eu, né? Ah, fechou. Boa noite, Maria. Ô, Rodrigo, tá bom, minha filha? Boa noite. Tá. Clarice que foca mais no eu, na introspecção, na metafísica, né? Essa metafísica também vai estar presente no Guimarães Rosa, né? Em menor escala, né? E no João Cabral de Melo Neto. Mas autores, assim, que são muito complexos, né? Digamos assim, tanto o João Cabral, no arquiteto das palavras, quanto o Guimarães Rosa, com seus neologismos, seus raforismos, e a Clarice Lispector, né? Com o seu fluxo de consciência, não é? Então, divergem em vários aspectos, né? Mas, também, como eu falei, né? Se aproximam por causa dessa... Já não tem mais aquela euforia de demolição, ruptura da primeira fase. Então, nós vamos ver aqui, primeiro, o João Cabral de Melo Neto. Peraí, galera. Deixa a tia colocar a esquina. O João Cabral de Melo Neto, muito conhecido pelo seu poema Morte e Vida Severina, né? Nós vamos falar dele daqui a pouco, Morte e Vida Severina, tá? Quero falar desse aqui primeiro, porque é o que diferencia o João Cabral de Melo Neto dos demais, né? Essa linguagem aí, bastante metalinguística, né? O João Cabral de Melo Neto pode ser dividido em duas vertentes, né? Essa vertente mais metalinguística, mais, digamos, racionalista, né? Que ele pensa o poema, mas um Cabral mais poético, metalinguístico, né? E depois o outro Cabral que está mais voltado para o êxodo, para a seca, né? Como era o que a gente já estava vendo lá, com o Graciliano Ramos, com a Raquel de Queiroz, o Quinze, né? Com o Zé Lins do Rego, com a bagaceira do José Américo de Almeida, do Jorge Amado, né? Que optaram por esse ciclo aí econômico, né? Jorge Amado com cacau e o Zé Lins do Rego com os engenhos de açúcar. Então, nós vamos ter essas duas vertentes aí do João Cabral de Melo Neto. A primeira que nós vamos falar é essa aí, do racionalismo, né? Bastante pensante no poema, né? E aí eu peguei esse poema aí, Cata Feijão, para a gente ver o caráter metalinguístico. O Cabral de Melo Neto metalinguístico, não é? Que ele fala, olha, cata feijão se limita com escrever. Joga os seus grãos na água, doga e dar. E as palavras na folha de papel. E depois joga esse folho que boiar. Ou seja, você vai catar o feijão, joga o feijão na água, que boiar. É inútil, você joga fora e na folha de papel também. Quando você vai escrever, você joga. É incerto, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo, seu verbo. A palavra tá chumbada, a folha, né? Porque a folha, ela é como uma água congelada, né? Todas as palavras vão boiar, né? Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. O que quer dizer? Aqui a gente percebe que não é uma temática social, né, gente? Não é uma temática social. Mas é esse caráter metalinguístico. Que tá comparando aí o ato de escrever com o catar feijão. Uma atitude assim bem corriqueira. Mas como no feijão, catar feijão com comida, os feijões ruins vão boiar, você vai jogar fora. Mas na folha de papel, todas as palavras vão boiar. Porque nada afunda na folha de papel, que é plano. Então, por isso você fala que certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, né? Por chumbo, seu verbo. Ou seja, as palavras estão chumbadas na folha, ok? E aí eu vou jogar fora o que é leve e oco, o que é palha e eco. Então, aí, vai jogar fora. No feijão, comida, vai jogar fora o que é leve e palha. E no feijão, literatura, né? Digamos assim, ele vai jogar fora o oco e o eco. Talvez o que causa aquela cacofonia. As palavras que ele percebe que não são, assim... Que não estão caindo bem no texto, digamos assim, não é? Então, beleza. Mas aí vem a parte dois. Ora, nesse catar feijão, entra o risco. Um risco. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto. Aí ele faz um jogo de palavras, né? Entre... Olha bem. Olha porque que é considerado um arquiteto das palavras, né? Entre preposição, entre um grão e outro. Qual que é o risco? De qual um risco? O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer. Entre a preposição, depois entre, é bom entrar, né? Entre um grão qualquer. Pedra ou indigesto. Alguma coisa aí que não é comível. Olha, um grão imastigável de quebrar dente. Ficou uma pedra no feijão, foi comer, quebrou dente. Certo não quando ao catar palavras. Mas isso aí, então, não dá certo quando se diz pra catar palavras, como eu cato feijão, né? Já que eu tô fazendo essa analogia. Certo não quando ao catar palavras. A pedra dá à frase o seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante, flutual. Assula a tensão. Isca como risco. Olha bem. Agora, catar palavras, a pedra não vai ser mais um empecilho, certo? A pedra dá à frase o seu grão mais vivo. Qual que é o grão mais vivo? Obstrui a leitura fluviante. Até mesmo que tá lendo lá, não tá muito atento no que tá lendo, né? De repente, aquela palavra ali que a pessoa falou, opa, peraí, que é isso que o Cabral tá me dizendo? Aquela leitura fluviante, que você tá viajando, né? O olho tá ali, mas a sua cabeça tá longe, né? Leitura fluviante, flutual. Assula a tensão. Isca como risco. Ou seja, aguça a tensão para a leitura, não é? Isca como risco. Ó. Isca, pesca. A tensão como risco. Outro jogo de palavras, né? Tanto pode ser o risco da pedra, de quebrar o dente, certo? Do feijão comida. Quanto pode ser o risco... O risco, o risco da folha de quem tá fazendo o poema. Ok? Então, o poema é bastante complexo, né? A gente percebe que não tem rima, né? Se aproxima da primeira fase modernista, porque não tem rima, né? Esses versos mais livres. Mas ele... O João Cabral de Manoel Neto, ele tira o lirismo dos versos, né? Ele escreve, como eu disse, né? Como um arquiteto que pensa, né? Aquele poeta racionalista. Pra ele não existe esse negócio de... Como é que chama? Inspiração. É trabalho suado. Então, ele parece com o parnasiano, porque tira o lirismo, né? Não tem emoção, não tem... Não, não é também o parnasiano, porque ele não evoca aí os deuses, né? Não tem vocação de mitologia, não tem arte pela arte, não tem rima rica. Então, esse é o diferencial do João Cabral de Manoel Neto dos demais grandes nomes da terceira geração, né? E aí, nesse catar feijão, como eu falei, a gente percebe que não tem inspiração, né? Ele pensa o poema, ele projeta, projeta... Bom, poeta e engenheiro, ele monta, ele arquiteta o texto, não é? Não, escrever não tem inspiração, é igual fazer o prédio. Você vai lá, arrisca, arquiteta e constrói. Mesma forma, é o poema. Então, aí nós vemos esse caráter metalinguístico dele, né? As diferenças, a grande diferença do Cabral, como eu disse, está aí nesses poemas, né? Sem temática social, sem existencialismo, mas voltava para esse caráter metalinguístico aí. E depois, nós vamos ter... Eu me lembro que a gente comentou sobre o poema do Drummond, quando o Drummond escreveu o poema, ainda estava estudando farmácia em Belo Horizonte, se juntava com alguns amigos que também gostavam de escrever, alguns amigos literatos, né? E se encontrava num bar chamado Estrela, virou o Grupo Estrela, né? E aí ele deu a contribuição dele, riquíssima, que ele mandou o poema no meio do caminho de uma pedra, para ser declamada para a Semana de Arte Moderna, né? Lembro que nós comentamos disso. E aí eu lembro que eu comentei com vocês que a pedra vai ser depois retomada. Foi muito criticado, que é o poema do Drummond, né? Que repete sete por sete vezes, medicamente, uma pedra, né? Mas depois é compreendido, traduzido para 14 idiomas, né? Muito compreendido em várias línguas, não é? Então, ele vai retomar essa pedra, depois vai ser retomada para os autores modernistas, né? Principalmente o João Cabalho de Melo Neto, que é considerado, além de ser conhecido como o arquiteto das palavras, também é o poeta educado pela pedra. É a maioria dos seus poemas, das suas obras, e trata da pedra. Como a gente viu ali, que a pedra no feijão comida é um problema, mas a pedra no feijão literatura é o que aguça a leitura daquele leitor, a atenção daquele leitor que está viajando o Anésio, né? Lendo o Ramos Tor, ok? Então, agora nós vamos ver aqui. A obra que mais projeta o João Cabral de Melo Neto na literatura brasileira, que é esse poema narrativo aí, Morte e Vida Severina. Eu tirei uma cena da animação de Morte e Vida Severina da TV Escola, para a gente poder só ilustrar aqui, né? Mas a gente percebe que o Morte e Vida Severina tem o subtítulo de Alto de Natal Pernambucano, né? Não sei se vocês conhecem o poema todo, né? Tem ele todinho em animação, assim. Às vezes corta aí na internet. E é bastante bacana que, no final, ele tem a revelação de que ele vai ser pai, né? Então, por isso que é um Alto de Natal Pernambucano. Mas o meu nome é Severino, como tem outro de pia, porque o Severino, ele vai trazer as características do sertanejo, de um modo geral. Esse Severino aí, somos muito Severino, iguais em tudo na vida. Esse Severino aí, a gente já viu várias, várias, vários exercícios, atividades, né? Questões, até do Enem mesmo. Conhece Severino, essa parte do Severino aí, como há muitos Severinos, como a chamada Maria, fiquei sendo Maria, ilustrando aquela obra da Tarseira do Amaral, que as pessoas estão colocadas em uma pirâmide com os rostos, né? Em forma de pirâmide, assim, com as fábricas atrás, né? Que eles são todos muito parecidos, que têm a mesma condição social, digamos assim. É o caso do Severino. E o Severino, gente, ele se tornou um... Hã? Caiu no simulado? Olha que bacana. Eu vou falar do simulado na próxima semana, tá, galera? Que é um simulado, sabe? Achei os textos difíceis? Ô, Luiz, falar pra você. Porque tem um cara que é o Deco Duarte, eu falo pra vocês de vez em quando, né? Ele fala um dia dessa semana aí que o que mais derruba os candidatos no Enem são essas poesias, os poemas modernos. É por causa dessa complexidade. É por isso que a gente tem que compreender o que que é igual e o que que é diferente. Em que que cada escritor é parecido com os demais e em que que ele difere, pra gente poder compreender o poema. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil mesmo, não. E aí, quando você pega, assim, modernistas, que às vezes não participaram da Semana de Arte Moderna, mas contribuíram, tinham os mesmos ideais. Aí você pega o João Gabriel de Melo Neto, que não tem muita coisa a ver com a geração dele mesmo, que é a de 45 aí, que é só ele na poesia. Então, você começa, você tem que entender bastante do próprio autor pra você compreender a poesia, né? Mas a gente comenta desse simulado semana que vem, tá? Com os meninos de Pedira mesmo, né? O Luiz pediu, o Marlon também, a gente comenta semana que vem. Mas o... Então, tem o Severino que ele engloba esse caráter metafísico, essa existência, não só do Severino, né? Mas de todos, todas as pessoas, não só também sertanejo, mas também de todas as pessoas que têm esses mesmos dilemas existenciais do Severino, né? Claro que aqui a gente tá focando mais no Nordeste, né? Então, a gente percebe que ele aqui é o metonime do sertanejo, né? Mas esses questionamentos, a gente vê em todas as obras do modernismo, a gente vai ver depois com Guimarães Rosa, né? Isso é o mais evidente. Aí o eu lírico vai falar, né? Meu nome é Severino, como não tem outro de Pia, ou seja, Pia é batismal. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas de Maria, fiquei sendo o da Maria e do Finado Zacarias. Por quê? Começa assim, o poema já, identificando o eu lírico, né? Isso é coisa mais do interior, né? Você é filho de quem? Não é assim que a gente fala? Eu sou lá do bom Jesus, do realeza, né, gente? Então, lá é assim que as coisas funcionam. Você olha pra gente, sim, não conhece a gente, né? Que senhor, né? Você é filho de quem? Então, é assim que começa o poema de Severino. Outra coisa que eu ia falar aqui, eu me lembrei, o Severino, ele se tornou um nome pra aquela pessoa que faz tudo, vocês observam? Tinha um programa, não sei se tem ainda, né? Da Rede Globo, que chamava Zorro Total, sei lá, alguma coisa assim, que tinha um porteiro, que o nome dele era Severino, né? E ele era tudo eu, tudo eu, lembra? Cara, crachá, cara, crachá, eles viram isso. Então, tudo eu, por quê? Porque tudo era ele. Tem um outro programa, que agora é moderno, né? Meu menino gosta, por isso que eu sei. Se chama Detetive do Prédio Azul. E aí, nesse prédio azul, tem um porteiro que chama Severino. Então, Severino virou, assim, uma metonime mesmo pras pessoas que têm a mesma condição. Como é que? Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessas seis marinhas. Como, então, dizer quem fala o Ora Vossas Senhorias? Vejamos. É o Severino, da Maria do Zacaria, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. E ele vai continuar falando aqui que eles são iguais em tudo na vida, do mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, que é a custa que se equilibra. O que é isso? A denúncia social está rica, não é? O Severino que tem o sangue, nosso sangue tem pouca tinta. Isso é a situação anêmica. O próprio ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, a desnutrição, a doença, o ventre crescido é da doença. Lembra que lá no pré-modernismo, o Monteiro Lová Chavazia, essa denúncia do Jeca Tatu, que vive com o pé no chão, que tem o ventre crescido por causa de doença, no testamento básico, a mesma coisa do sertanejo aqui. E o mesmo caráter metonímico do personagem, do Monteiro Lobato, lá, com o Jeca Tatu. Então, o sangue de pouca tinta, por quê? Um sangue anêmico. A pessoa passa fome, né, gente? Convenhamos. Então, o mesmo sangue anêmico. Então, essa imagem aí eu tirei lá da animação, bastante bacana, se vocês puderem depois assistir. Quem não conhece ainda, né? Bastante bacana. Então, o João Cabral de Melo Neto, como eu falei, duas vertentes dele, né? Essa mais hermética, mais nacionalista, é o poeta das palavras, o arquiteto das palavras, né? Ele pensa o texto antes de escrever, como é o catar feijão, ok? O caráter metalinguístico, né? E o poeta é mais voltado já para o êxodo, que é o caso do Severino, da Seca. Ah, tá. Ficou o alto de Natal Pernambucano. Lá no final do poema, ele pergunta para um carpinteiro, assim, a postila de você. Ô, gente, eu não sei, mas eu acho que é essa postila aqui, que a gente deveria estar seguindo, né? Não sigo a postila, não, né? Mas eu acho que é essa aqui mesmo, ó. Que tá meio que sem capa e tudo mais, né? Rabiscar de menino, né? Porque uma menina aqui em casa é igual o Picasso. Ó, o Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte de nada. É isso mesmo, é essa postila aqui. Ele fala, o, 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 o Severino vai perguntar para o carpinteiro, assim, não é melhor ir para o lado da ponte da vida logo, né? O suicídio? É o carpinteiro fala, ó, então, eu não sei essa resposta para você não, cara. Mas a vida veio te responder, né? Tipo assim, olha, falou, ó, Severino, o retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida. Ainda mais quando ela é esta que se vê, Severino. Mas se responder não pude a pergunta que fazia ela, a vida a respondeu com sua presença viva. Por quê? Aí no final ele descobre que vai ser pai. Então, como se a vida respondesse para ele todos os questionamentos existenciais, né? Aquela que é sofrimento todo que ele passa por ali, o poema todo vai falar sobre isso, né? Ele morre e pergunta para as pessoas que estão carregando o velório, o velório é dele mesmo, né? Estão carregando naquela rede, né? Ele morreu de morte morrida, de morte matada. Não, foi morte matada, foi morte matada que se fala. E foi uma emboscada, emboscada? Emboscada protegia o quê? Tipo assim, para saber se a vida tinha mesmo menos valor do que o que estava sendo protegido, né? Então, esse existencialismo aí, essa característica metafísica presente nessa... E a crítica social, né? Principalmente. E aí o Severino, como eu falei, essa metonime do sertanejo. Perguntando aí as agruas da vida. Então tá. Depois nós vamos ter aqui outro grande nome do modernismo terceira fase, que é o nosso amigo, outro João, né? Outro João, mas aqui é o João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi o cara, né? O cara, o escritor brasileiro, assim, muito inteligente, falava seis idiomas, alemão fluentemente, chegou a ser cônsul diplomata do Brasil na Alemanha. Até tem uma entrevista dele para um canal alemão, ele tá lá conversando com o tradutor, mais o entrevistador, e eles estão perguntando para ele o que significa o grande sertão Veredas, e aí ele vai explicando. Então, o próprio nome dele, né? Guimarães Rosa, né? Ele vai explicando as origens, né? Então, ele é um cara, assim, muito intelectual, né? O Guimarães Rosa, muito festejado pela crítica, aclanado, né? As pessoas até falam que se ele tivesse morrido tão jovem, em 1908, 1967, morreu com 59 anos. Pois é. Então, morreu jovem, né? Novo, né? Com 59 anos. Se não tivesse morrido tão novo, seria o Nobel do Brasil na literatura. Mas, é justamente por isso, né? Por ser muito intelectual, por saber lidar muito bem com as palavras, e por dominar tantos idiomas, porque tinha fluência em esses idiomas, né? Então, ele conseguia fazer a linguagem dele, né? Ele conseguia inventar palavras, né? Cheio de neologismos, cheio de aforismos, as obras dele, cheio de união de prefixo de um idioma com o outro, ou até mesmo da linguagem coloquial do sertanejo, né? Então, tem até uma professora que escreveu um livro, não escreveu, né? Ela elaborou. Ela não escreveu, ela elaborou. Falei errado. Ela elaborou um dicionário do Guimarães Rosa, chama Lécico de Guimarães Rosa. Dessa espessura, que ela coloca as palavras que ele usa. Coloca lá a palavra, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Falimento. Olha lá. Falimento. Sofri o grafo frio dos medos. Adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem. Depois desse falimento, falimento. Faliu. Ou seja, quebrou. A pessoa desmoronou na vida, digamos assim, na linguagem figurada. Então, ela coloca lá. Falimento. Aí, na frente. Dá pra falar muito bacana isso, né, gente? Olha como é que o mundo gira em torno do escritor. Aí, ela coloca onde é que é utilizado. Nesse caso aqui, a terceira margem do Rio. Isso aqui é uma parte da terceira margem do Rio. Então, ela coloca lá a página e explica o que aquilo ali quer dizer de acordo com o contexto. Não é a ideia dela. É a ideia do Guimarães Rosa, que ela traduziu, colocou no papel e fez lá o Lécico de Guimarães Rosa. Muito bacana isso, né? Por quê? Porque é como se ele tivesse criado o próprio idioma. E, realmente, ele criou o próprio idioma. E aí, tem alguns outros críticos ainda. Um crítico chamado Pedro Xisto, que ele fala que essas palavras criadas pelo Guimarães Rosa, elas vão muito além de somente explicar alguma coisa que está acontecendo. Elas falam por si só. Por quê? Por causa dessa facilidade de malear as palavras, de utilizar. Aí, ele era taxado como o cara que escreve difícil. Ele falava, eu não escrevo difícil. Eu só sei o nome das coisas. E, quando ele não sabia o nome das coisas, ele inventava o nome das coisas. Certo? Mas, nós temos aqui um trecho da terceira margem do Rio. Essa terceira margem do Rio conta a história de um homem que deixou a família, né? Mulher, filhos. e foi construir uma canoa, foi viver dentro da canoa. Assim, no meio do Rio, né? De maneira que ele ficava vendo as pessoas, tinha contato visual, mas nem um contato físico. Certo? E aí, foi criticado por vizinhos, por conhecidos, né? Do lugar que ele morava. Até por desconhecido, porque ele estava doido, tipo isso, de morar dentro da canoa. Mas, ele é a terceira margem do Rio, né? Porque o Rio tem duas margens, né, galera? Certo? Ele é a terceira margem, porque é como se ele personificasse. A profundidade da alma humana é personificada pela profundidade do Rio, digamos assim. Certo? E o barqueiro tem uma... Deixa eu ver aqui se eu salvei, galera, que eu abri hoje e deixei aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Se ficou... Ah, não ficou? Que beleza. Deixa eu ver. Hum... Ah, nem... Não ficou, não. É porque eu tive que fechar aqui que deu um bug aqui nesse troço. Há um tempinho aqui, antes de começar a aula. E aí, eu não... Vou achar aqui pra gente poder ver melhor. Quer ver, ó? Hum... Terceira Margem do Rio. Podia ver melhor alguns excertos sobre a Terceira Margem do Rio. Fala, assim, que ele quis sair, né, de casa e a mulher falou assim, você vai, mas você, então, não volta, não. Se você vai, você não volta, não. Esse livro é... Essa obra é contada pelo filho do barqueiro, no caso, né, pelo filho do cara e o que a gente tem de informação é isso, né? É o menino que conta. E ele fala, assim, que ele não queria, ele não quer seguir essa carreira do pai, mas depois ele se arrepende de não ter feito aquilo que ele... que o pai queria que ele fizesse, né? Quero seguir, entrar na canoa e ficar por lá. E aí, esse pai, então, é a Terceira Margem do Rio por isso, né? Porque ele personifica a profundidade da alma humana, todas essas loucuras da cabeça dele, personifica a profundidade do Rio, digamos assim, né? É, não sei onde é que está, não, galera, esquece, estraguei. Deixa eu compartilhar de novo minha tela para vocês que... É, porque a gente pode até ver que nessa imagem que eu coloquei, desse Gustavo aqui, não sei das quantas, que... Deixa eu ver aqui. Aham, caiu claro esse respeito. Vamos falar dela daqui a pouco também, Luiz. É, que esse... Esse imagem que eu coloquei, vocês podem observar, esse cara aqui, esse Gustavo Lacerda, ele é um... um ilustrador de obras de grandes nomes, né? Brasileiros ou não. E ele faz essas ilustrações com madeira, com objetos inusitados, né? É uma coisa assim, uma obra insólita, digamos assim, é uma coisa que foge muito do normal. E aí, essa ilustração que eu coloquei aqui, ele tem, olha, o cara tem na cabeça um rio e um cara dentro da canoa. Então, ele está ali bitolado com a situação que ele deseja viver. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso excerto? que ele vai falar assim, ó. Sofriu o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Esse é o filho contando. Sou o homem depois desse falimento? Sou o homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Nos rasos do mundo. O rio é profundo, o mundo é raso. Mas, então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para de longas beiras. E eu rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Ou seja, vamos se fundir, né? Ele e o rio. E essa obra, essa terceira mais do rio, ela é tão impactante na literatura brasileira que o Milton Nascimento escreveu essa letra de canção aí, ó, que o Caetano Veloso cantou. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Risca certeira, meio a meio, o rio, o rio. O rio, o rio. É uma sonoridade que lembra uma literação, uma sonância, né? Silencioso, sério. Nosso pai não diz, diz. Risca terceira, água da palavra, água calada, pura, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Olha, água de rosa dura. Que rosa, galera? Aí, o João. água de rosa dura do João Guimarães Rosa, não é? Tem muitos escritores que tentam copiar, digamos assim, esse estilo do Guimarães Rosa, né? De neologismos, dessa escrita mais complexa. Bastante bacana isso. Então, a importância dessa terceira mais do rio é tamanha que aí os dois grandes nomes, né, gente, da música brasileira, um escreveu e o outro cantou, né? O Milton Nascimento e o Caetano Veloso. Ok? E aí, depois, nós vamos ter aqui a grande obra do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E aí, a obra que vai mostrar aí, esse monólogo do Riobaldo, não sei se vocês já leram, o livro é muito grande e não é dividido em capítulos, né? É uma narrativa por inteira, mas o Riobaldo, o monólogo, porque ele tá contando a história pra um cara que chega lá na fazenda, né? Então, eu tô contando a vida dele pra um cara que chega lá por onde ele vive. Então, esse monólogo do Riobaldo sobre a própria vida, né? Então, vai cair essa questão do existencialismo de novo, a reflexão do Riobaldo sobre essa condição, essa condição social, ele vai revisitar fatos da sua vida, coisas que ele viveu, coisas que ele não viveu, que ele deveria ter vivido, não é? E essa é aquela história que ele se apaixona por uns jaguns, né? Ele, não é que ele se apaixona, gente, falei errado. Ele percebe que quando ele tá perto desse Diadorim, né? Ele, a vida dele tá completa. Mas se o Diadorim tá longe, ou se o Diadorim tá triste, o dia dele fica negro, fica cinzento. Então, tem essa relação aí esquisita, mas que no fim é descopo que o Diadorim era a filha do cara, né? Era, não sei o que, Diadorina. Era uma mulher, então, por isso que ele percebe uma certa meiguice no olhar dela, não é? dele, né? Do jagunço. Mas por que que essa mulher se veste de homem? Ela nasce predestinada a ser uma guerreira, né? E depois, ainda numa das batalhas lá, o pai dela é assassinado por uma... Cabelinho temoso. Por uma... Acontece uma... São brigas de jagunços, né? Então, um jagunço lá, não sei se é Hermógenes, se é esse mesmo, sei que ele trai o camarada acaba montando uma emboscada e ele morre. Então, a menina vai vingar, o moço do pai, ok? Neste mundo tem maus e bons. É que nós vamos ver, então, a situação de... dessa... Essa introspecção dele pensando na vida, né? Na vida de um modo geral. Neste mundo tem maus e bons. Todo tipo de pessoa. Mas então, todos são maus? Mas mais então, todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz é que é preciso a gente saber tudo, formar a alma na consciência. Para penar, nos carece. Bicho tem dor e sofre sem saber mais por quê. Aí nós vamos voltar lá quando a gente falou da segunda fase com o Fabiano, o Graciliano Ramos lá, Vidas Secas. Lembra que o Fabiano teve um dia que ele ficou falando assim, eu cheguei aqui, eu não era nada e hoje, hoje eu sou um homem. É. Eu cheguei aqui e eu não era nada. Eu gosto de bicho, eu gosto da cachorro-baleia. Então, eu sou um bicho. Lembra que ele fica fazendo essa análise dele mesmo? Eu sou um... É um capítulo inteiro dele conversando consigo mesmo, né? Foi comigo mesmo. Então, aí ele fala assim, eu não era nada, eu gosto de bicho, eu sou um bicho. Não, eu sou um cabra. Porque eu faço o que me manda, mãe. Eu só faço o que me manda. Eu não sou gente. Não, eu não sou gente, não. Eu só fico guardando coisas dos outros. Eu sou um cabra. Eu sou cabra, não. Eu sou é bicho. Então, ele volta, ele vai numa ascendência e depois numa descendência, né? Analisando a vida dele. Aí, olha, para ser feliz é que é preciso a gente saber tudo. Forma a alma na consciência. Para penar, não se carece. Bicho também não tem dor e sofre sem saber por quê. Não é? Diga ao senhor, é o que ele está falando com o carinha lá que está contando a história, certo? Diga ao senhor, tudo é pacto. Todo o caminho da gente é resvaluço. Ô, gente, tudo é pacto, porque nessa obra é o Rio Albalde faz um pacto com o diabo, né? Porque parece que um dos jagunços lá do bando contrário dele, do bando rival, tinha feito um pacto com o diabo e por isso que conseguiu matar o chefe dele. Aí, ele fala que também vai ter que fazer um pacto, porque só assim que ele vai conseguir. Aí, vai lá numa encruzilhada, chama o diabo, o Lúcifer está ocupado, dá luxo e não aparece, e aí, depois, ele fica diferente, né? Não que ele fez o pacto que funcionou, né, gente? Mas, ele fica diferente, começa a se tratar por um outro nome, que ele, claro, que eu não me lembro agora, um nome composto. Mas, ele começa a tratar por outro nome e ele vai, ele vai atrás de vingança, não é? Então, esse pacto aí, tudo é pacto, ele lembra do pacto, do pacto com o diabo. Até numa das entrevistas que eu vou estar falando pra vocês, que tem uma entrevista com o Guimarães Rosa lá, com o cara em alemão, ele explica sobre esse pacto aí, né? Ele está explicando sobre o Grande Sertão Veredes, falando sobre o Grande Sertão Veredes, dando ideias, né? De como traduzir, tem muitas cartas dele dando ideia de como traduzir o Grande Sertão Veredes, e nessa entrevista, ele fala sobre que esse livro é pra ele o Fausto Brasileiro. O Fausto é a história do cara que faz um pacto, certo? Então, todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala. Mira e veja. Tenho medo? Não. Estou dando batalha. É, tem uma parte do livro que ele fala assim, o que Deus quer da gente é coragem, né? Então, ó, estou dando batalha. É preciso negar o que o que diga existe. o que o que diga. Ou seja, fala do ser, é o diabo, né? O que quer dizer? Existe. O que é que diz o farfal das folhas? O farfal, o farfalhar das folhas, né? O que é que diz o farfal das folhas? Esses gerais enormes, em ventos, danando em raios, e fúria, o armar do trovão, as feias onças, o sertão tem medo de tudo. Ó, porque aqui, essas coisas, elementos da natureza que ele está falando aqui são meio demoníacos, causam bastante medo, né? Esses gerais enormes, a história se passa ali no sertão, né? Entre Minas, a Paraíba, não é isso? Então, esses gerais, né? Minas Gerais, quando o que passa, em ventos, danando em raios, olha, que as coisas, né? Que, assim, causam um certo, um tanto quanto escabroso. Danando em raios e fúria, o armar do trovão, as feias onças, o sertão tem medo de tudo. Mas eu, hoje em dia, acho que Deus é alegria e coragem. O que Deus quer da gente é coragem. Que ele é bondade adiante, quero dizer. Então, aí a gente percebe esse mergulho na alma humana do Riobaldo, né? Pra fazer essa reflexão, isso como eu falei, sobre o seu contexto social. Aí nós temos essa temática de discussão, né? dele com a vida, né? Parece de ser um monólogo, né? E a gente pode perceber aí que essa obra do... Não só essa, né? Dessa que nós estamos falando agora. Mas traz um sertão tripo, né? Um sertão geográfico, que é realmente o sertão, como nós falamos ali, né? Região de Minas, entre Minas e... Entre Minas, a Paraíba e o... E Bahia, entre Minas e a Bahia e algum lugar aí que eu não sei de geografia não, galera, me ajudei. O sertão geográfico, que é realmente o sertão, o sertão físico, que são as consequências desse sertão, né? As consequências. A desertificação, a falta de tudo, a seca, né? O excesso de falta de tudo, né? E esse sertão metafísico, que é esse ser humano aí analisando os fatos da vida, questionando os dilemas, né? Que todos nós podemos ter, né? O Riobaldo, ele faz esses questionamentos, mas não são pertinentes somente ao sertanejo. O questionamento do Riobaldo vai além, ô gente, menos de um minuto, tem que fechar minha aula. Esse questionamento do Riobaldo vai além do sertão, ok? Fechei, para abrir, para a gente falar um pouquinho de Clarice Lispector. Tem essa obra aí, ó, Museu de Pecuária, Clóvis Graciano, Fundação Itaú, ok? Beijo, peraí, fechar e abrir outro. Até mais. Até já. Tchau. 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 Tchau.